Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos tratar de um assunto bem interessante que é amplificação no transistor. Ainda existe um pouco de dúvida, muitas vezes um entendimento errado de como funciona a amplificação no transistor. Como é que funciona o transistor? Ele de fato amplifica? Como é que acontece essa amplificação? Como é que ele aumenta o sinal? Então vamos desmistificar isso e explicar de uma maneira bem clara como funciona a amplificação em um transistor. Claro, isso vai se aplicar a várias situações. A gente sabe que existem vários modelos de circuitos amplificadores usando transistor e várias modalidades de se conectar a um transistor, como por exemplo, um transistor bipolar em que você conecta ele como emissor comum, como coletor comum e como base comum. Vamos usar aqui o mais prático aqui que seria a configuração de um transistor bipolar NPN emissor comum e explicar o funcionamento. Bom, a primeira pergunta que vem à mente é como é que funciona essa amplificação? Eu coloco alguns milivolts do lado de cá com uma determinada corrente e do outro lado sai um valor muito maior. Como é que ele amplifica isso? Bom, primeiramente é bom a gente deixar claro que não existe ganho de energia, né? A gente não consegue aumentar a energia, a energia a gente modifica ela, a gente não aumenta a energia, não se cria energia. Isso é bem, tem que ficar bem claro. A energia ela existe numa outra situação, o transistor opera apenas como um controlador de corrente. Na prática, o transistor não amplifica absolutamente nada. Ele basicamente faz um controle de corrente. No caso do transistor bipolar, a gente chama que é um dispositivo controlado por corrente. Por que isso? Porque eu tenho uma corrente aqui na base do transistor, geralmente uma corrente muito pequena da ordem de microamperes e eu consigo obter aqui entre o coletor e o emissor uma corrente proporcional a essa de entrada, porém várias vezes o valor dela, ou seja, teoricamente amplificada, mas na verdade o transistor opera como uma válvula em que eu injetando a corrente aqui na base, dependendo da proporção dessa corrente ou da variação dela, eu vou gerar variações de correntes muito mais altas aqui entre o coletor e o emissor. Mas de onde vem essa corrente? Essa corrente vem da fonte de alimentação. Essa corrente não é a mesma corrente que você tem aqui na entrada. Você, na verdade, está fazendo uma cópia dessa corrente de entrada na saída com amplitude maior. Essa é a grande diferença. E amplitude está maior porque a fonte aqui, que seria o VCC, ele é maior do que na entrada. Qual é a tensão normal que a gente habilita um transistor NPN pra conduzir? Qual é a tensão comum ali? Um transistor de pequenos sinais geralmente vai variar entre 0,6 e 0,8 volts, não é isso? Entre 0,6 e 0,8 volts aqui de base pra emissor, eu começo a liberar a corrente de base. Essa corrente de base é muito baixa, na ordem de, como eu já falei, microamperes. Existe uma característica nele de linearidade em relação a corrente de entrada e a corrente de saída. Então, e a gente chama essa proporção de ganho ou beta ou em algumas situações HFE. Então, esses transistores, eles têm um HFE com valor fixo, por exemplo, 100. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está com um novo concurso. Vale a pena dar uma participada, as inscrições já estão abertas, vão até dia 2 de junho. Você pode participar com desenhos utilizando o software Open Source KiCat, desenhos de placas de circuito impresso, tanto para projetos de comunicação, wireless, IoT, sensores, controles remotos, como também na parte de automação, qualquer projeto de automação. Vale a pena participar, os prêmios são bem interessantes e o resultado sai rápido. E aí, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Se ele tem um HFE de 100, significa que a corrente de saída EC, uma vez conduzindo, vai ser 100 vezes maior do que a corrente de entrada. Isso aí é um multiplicador de corrente. Então, eu posso controlar a corrente na saída pela entrada. Se a entrada eu coloco um microamper, eu vou ter 100 microamperes conduzindo aqui, desde que eu tenha a tensão daqui pra cá, entre 0,6 e 0,8 volts, ele vai conduzir. E eu vou conseguir aqui essa amplificação, entre aspas, da corrente de saída. Se eu colocar 10 microamperes aqui na entrada, eu vou ter mil microamperes na saída, ou seja, 1 miliampere. Eu multipliquei por 100 a corrente. Eu estou controlando a vazão da corrente aqui da fonte, entre o coletor e o emissor, através da corrente de entrada. Essa variação é interessante, porque nos semicondutores desse tipo, ela é linear. Então, é assim, ó. Eu tenho aqui a corrente IC, que é a corrente de saída, e aqui é corrente B, que é corrente de base, né? Como é que funciona? Ela funciona assim, ó, linearmente, com ganho de 100. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um microamper, aqui no IC, eu vou ter 100 microamperes. Se eu tenho aqui mais à frente 10 microamperes, eu vou ter 1 miliampere aqui. Ou seja, uma amplificação da corrente. Na verdade, eu estou controlando a corrente de saída a partir da entrada. É assim, de forma linear. Se é de forma linear, se eu faço uma variação do sinal aqui, introduzindo um sinal AC, por exemplo, uma música, essa variação aqui de corrente base, vai reproduzir a mesma variação aqui na saída, nessa corrente aqui. Portanto, eu vou imitar a entrada na saída. Eu vou copiar a variação da entrada em cima do sinal da fonte que entra aqui. Portanto, o que você ouve, na verdade, é a fonte de alimentação. Isso parece meio chocante, mas é a realidade. O som que você ouve é o nível DC da fonte de alimentação sendo variado na mesma frequência do sinal de entrada, do pequeno sinal de entrada, porém, com amplitude muito maior, porque a gente está usando a amplitude da fonte. A corrente que conseguir circular por aqui, entre coletor e emissor, multiplicado por essa tensão da fonte, vai dar potência de saída. Desde que o transistor seja parrudo suficiente pra dissipar e aguentar essa corrente que vai passar entre o coletor e o emissor, ele vai gerar uma potência aqui muito alta em relação à potência, o sinal de potência de entrada. Daí a gente diz que ele está amplificando. Mas, voltando, o que você ouve é a fonte de alimentação variada por essa válvula que se chama transistor. Só isso. Desmistificando aqui. Portanto, temos que ter em mente que a fonte de alimentação, a qualidade do nível DC da fonte é fundamental pra você ter uma qualidade de sinal de saída. Se a gente está tratando de um amplificador de áudio, por exemplo, e você não quer que o áudio tenha ruídos, tenha distorções, tenha algum outro problema, a sua fonte tem que ser vista com muito carinho, ela precisa alimentar aquele circuito de amplificador com um sinal límpido, sem ripple, sem ruídos. Aí sim você vai ter melhor qualidade. Claro, outros fatores vão influenciar, não tenha dúvida. Porque, por exemplo, o transistor é linear nessa variação até uma determinada frequência. Existe a banda de passagem do transistor. Então, ele vai funcionar bem até tantos quiloherts, ou até tantos megahertz, dependendo do componente. Então, o componente, para o serviço que você está fazendo, para o projeto que você está fazendo, ele precisa responder àquelas frequências do sinal de entrada. Senão, ele vai cortar. Porque ele simplesmente não vai conseguir fazer essa válvula funcionar com a variação da entrada na saída, não vai conseguir replicar, porque aqui tem uma frequência muito mais alta do que ele consegue trabalhar. Então, isso é um fator importante também. Então, falando aí de fidelidade, digamos assim, do seu amplificador, ponto número um, o circuito tem que ser capaz de tratar as frequências de entrada para poder responder na saída igualmente, com fidelidade. E a sua fonte de alimentação tem que ser o mais limpa possível. Tem que ser uma fonte de alimentação de qualidade, porque é dela que vem o sinal que você escuta no alto-falante. Estou tratando aqui de amplificador de áudio, tá, pessoal? Mas o processo de amplificação vale para qualquer tipo de sinal, não necessariamente só sinal de baixa frequência, afinal de sinal de áudio, né? Serve para sinal de rádio frequência, outros tipos de sinais aqui de controle e tudo mais, eles vão ser amplificados da mesmíssima maneira, ok? Então, basicamente, a amplificação é um chaveamento da corrente, em relação à entrada, que controla o fluxo de corrente na saída, e a potência está toda carregada na fonte. O transistor influencia aí, ah, então, se botar qualquer transistor aqui para chavear, já que a corrente aqui é baixa, a corrente aqui é baixa, mas a que circula através do transistor é alta, né? Se você vai amplificar a corrente aí, por exemplo, de poucos microamperes aqui, para dezenas ou centenas de miliamperes aqui, então, o seu transistor precisa suportar a passagem de corrente entre as junções NPN dele, portanto, ele precisa ter dissipador, ele precisa ser parrudo, né? Ter condições de aguentar, caso você trate com potências elevadas, nem todo amplificador precisa ser de potência elevada, ok? Então, basicamente, a gente faz isso, e é assim que funciona a amplificação. Agora, eu posso ligar qualquer sinal aqui, botar aqui qualquer tensão, ele vai funcionar? Não. Aí já passa para uma outra situação, que depois a gente pode entrar em detalhes em outros vídeos, mas, normalmente, um circuito padrão de amplificação, ele tem essa cara aqui. Ele precisa de alguns resistores aqui, que a gente chama de resistores de polarização. Tem um vídeo no canal que mostra como polarizar um circuito com emissor comum, tem vários cálculos para isso, mas o objetivo desses resistores aqui, além de tratar a questão de ganho, porque o ganho também é importante, qual o ganho do transistor vai ser 100, eu posso manipular isso aqui, dependendo dos resistores que eu coloque aqui, né? Além disso, ele precisa trabalhar dentro de um ponto que a gente chama ponto Q, o ponto de corrente quiescente, que é um ponto central, onde o sinal que vai entrar vai ser totalmente reproduzido na saída com amplitude maior, sem cortes, sem distorções, porque se você estiver, digamos, polarizando o transistor num ponto que ele esteja, que não esteja muito centrado, se você injetar um sinal com amplitude muito alta na entrada, você vai cortar esse sinal. Então, só para ilustrar aqui, não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para ilustrar, essa daqui seria o gráfico de uma linha de carga de um transistor, onde aqui eu tenho corrente de coletor e aqui eu tenho tensão coletor-emissor, tá? Você tem essa reta aqui, que chama reta de carga, o ponto quiescente está marcado aqui no meio, que seria um ponto ideal, porque ele vai permitir excursionar bem a amplitude numa faixa de correntes maiores. Vou mostrar um exemplo aqui de quando você perde essa situação que acontece. Veja, aqui tem a reta de carga e o ponto quiescente não está muito centrado, está aqui para baixo. Como é que eu sei como é que eu marco esse ponto quiescente? Ele vai fazer a relação aí entre as tensões de base, tensão de coletor e emissor. E aí você posiciona ele em função desses resistores com base também no ganho e nas correntes. Tudo isso é calculado. Se ele estiver aqui, olha só, se eu tenho uma entrada com uma senoide perfeita, olha o que vai acontecer na saída. Como o ponto está aqui embaixo, ele vai responder até aqui e daqui para cá já entra na região de corte do transistor. Então, ele vai cortar essa parte aqui, o topo da senoide, e você não vai, vai ter uma distorção aqui e depois para baixo ele vai excursionar bem, porque tem bastante espaço para cá. Lembrando que aqui embaixo é a região de corte e aqui para cima é a região de saturação. O ponto quiescente tem que ficar no meio para excursionar bem. Isso é uma informação importante com relação à polarização. Bom, pessoal, então considerando aqui que a corrente de base vai ser multiplicada pelo fator de ganho, que é o beta, e vai dar a corrente de coletor, quanto maior o beta, maior a minha amplificação, entre aspas. Ok? O circuito básico, como eu comentei, é esse. Existem normalmente capacitores aqui, quando a gente trata desse tipo de circuito, porque ele vai isolar a parte DC da parte AC. Ou seja, eu não quero que passe para cá, nem para cá, níveis DC, níveis de polarização, que a fonte está polarizando o meu transistor para deixar lá naquele ponto quiescente, eu não quero que ele saia para cá, que para cá só saiam as frequências altas que são exatamente do meu sinal. Então, normalmente, tem esses capacitores aqui, tanto na entrada quanto na saída, fazendo o acoplamento, como eu já comentei aí em outro vídeo a respeito de capacitores de acoplamento. Ok? Então, resumidamente, se a gente for entrar aqui no aspecto mais teórico, o que acontece? Uma corrente muito pequena, apenas recapitulando, uma corrente muito pequena flui entre o emissor e a base do transistor, essa corrente baixa estimula, então, o fluxo de uma corrente muito maior entre o emissor e o coletor, amplificando, entre aspas, o sinal de saída. O transistor, para funcionar, precisa ser polarizado. A polarização significa configurar o ponto de operação DC do transistor na região ativa da sua curva característica. Lembrando que a curva característica é essa daqui que eu mostrei. A região ativa é essa região aqui. Essas linhas aqui são as correntes, possíveis correntes de base que você tem. Além disso, durante o processo chamado de amplificação, esse pequeno sinal na entrada é aplicado na base, que controla o fluxo de uma corrente maior entre o coletor e emissor. E essa corrente maior vem da fonte. Essa corrente maior, o que ela representa? Ela representa a versão amplificada do sinal de entrada, uma cópia, que é proporcional ao fator de amplificação que é determinado pelas características do transistor e pelo circuito que está em volta dele, ok? E a característica de ganho seria o próprio beta ou HFE. Bom, basicamente o que acontece? Então, resumidamente, o transistor em si só, o transistor somente ele puro, ele não é um amplificador. Ele é, antes disso, uma espécie de conversor que trabalha controlado por corrente. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro como funciona a amplificação num transistor. Parece um pouco decepcionante, né? De verdade, ele não amplifica, né? Ele não amplifica. Ele só chaveia uma corrente maior entre o coletor e o emissor. E essa corrente vem toda da fonte. Ela vem toda da fonte. Eu só estou permitindo que a fonte libere uma corrente alta que é diretamente e linearmente proporcional a corrente de entrada que tem uma variação. E essa variação, que seria praticamente uma modulação, eu estou modulando o sinal DC da fonte para que faça uma cópia do sinal de entrada, porém, com uma potência, ou seja, uma tensão e uma corrente muito maiores do que as de entrada. Ok? Bom, é isso daí. Eu espero que tenha ficado claro. algumas pessoas já perguntaram como funciona isso, como é que o transitor amplifica. Então, qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, ok? Se acharem interessante esse vídeo aí sobre amplificação em transistores, cliquem no like, se inscrevam no canal, que é muito importante para quem ainda não é inscrito, se inscreva porque não custa nada e ajuda o canal, ok? E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.